Amor É que assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai, quem me der a vontade Nos braços não é chora Saudade assim vai proer E a paga que nem de uol Mas ninguém pode dizer Que vivo deixa chorar Saudade de meu rei, meu rei canta Saudade eu revê De acampar Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Vai, ai... Se a gente era só por lembrar Como a gente um dia perdeu Saudades é que assim é bom Lutar pra se convencer Que é por isso eu saio Pois não sofreu Por isso a gente vive a sonhar Alguém não se deseja rever Saudades é que assim é bom Eu tiro isso por mim E vivo doida a sofrer Mãe me libera a volta Os braços são rechadar Saudades assim faz voer Me apaga que nem de cor Mas ninguém pode dizer Que me deixa chorar Saudades é o meu repédio e calma Saudades é o meu repédio e calma Saudades é o meu repédio e calma